Música Música Você tá de barril É te arrumindo Na nossa mãe É mergulho de barril O resposte é Mãe, que amor Você tá de barril Quando o mestre dele Me casou O amor é socorro Para o nascer de Cristo O amor é socorro O namaste dele Me casou O amor é socorro Para o nascer de Cristo O amor é socorro A galera O amor é socorro 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 Amém. 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 Amém.